O helenismo foi um importante momento dentro do período da filosofia antiga. Ele durou aproximadamente do século IV a.C. e durou até o século VI d.C. Sob o governo de Alexandre o Grande, a filosofia passa a ser agora helenizante e os povos helenizados por Alexandre acabam por tornarem-se também helenizantes. Esses povos, embora não fossem gregos, agiam como tal. E o que se percebe nesse momento é que várias etnias começam a agir como se fossem uma só. A concepção política do velho mundo grego começa agora a enfraquecer. Há uma ascensão do pensamento cosmopolita individualista e uma perda do patriotismo que os gregos tinham. Nesse momento, mesmo Atenas deixa de ser o grande centro cultural da antiguidade e o papel assumido até então por Atenas passa agora para Pérgamo, na Ásia, e também para Alexandria, no Egito. No helenismo, o problema da moral torna-se o eixo central da investigação filosófica. Há um certo distanciamento da vida pública, no sentido da política, exatamente pela franca decadência na qual se encontra a política democrática grega. A democracia grega está em franca decadência nesse período. Isso também leva as pessoas a buscarem uma introspecção maior. Isso as leva a um ambiente um pouco mais místico. Esta fuga para uma atmosfera mais mística não representa aqui o esquecimento daquilo que os gregos buscam, ou seja, a eudaimonia, uma vida feliz. Porém, esta agora deverá ser investigada de uma outra forma. Não se trata mais agora de uma investigação científica, naquele sentido contemplativo que a ciência tem para os gregos, mas se trata de a filosofia agora oferecer uma regra prática para a vida boa. Nesse sentido, a filosofia é entendida como sabedoria prática. Há, nesse momento, uma subordinação do próprio pensamento abstrato em relação à vida, à própria vida prática. Com isso, há uma lenta perda da confiança na razão como orientadora da vida prática. E é nesse sentido, então, que o período aqui se caracteriza por uma ascensão do pensamento místico e religioso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem no gostei. Se ainda não assinam o canal, assinem. Cliquem no sininho para receber as atualizações. E eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Um abraço a todos.